O Pai constrói uma estrutura no homem, uma estrutura de um marido, aonde ele tem o pai, aonde ele tem um relacionamento, aonde ele tem a presença, aonde ele tem a manifestação, aonde ele se relaciona com o pai sem nenhuma obstrução, sem nenhuma interferência da alma dele, aonde ele recebe um propósito do pai, aonde ele vai aprender a cultivar e desenvolver tudo que está ao redor dele, a começar pela própria terra, aonde ele vai, com a habilidade que o pai colocou dentro dele essa estrutura, ele vai estruturar as coisas, ele vai organizar as coisas, ele vai fazer as coisas frutificarem ao redor dele, num casamento, nós homens, antes da criação da mulher, por uma herança, não posso chamar de hereditária, mas de estrutura, nós já recebemos do pai, a condição, ou pelo menos deveríamos tentar viver, em um relacionamento com ele, no local que ele plantou a gente, no local que ele colocou a gente, com um propósito para a gente, são vários propósitos da nossa vida, mas eu falo assim, sabe aquele negócio que você sabe para que você nasceu? Com o propósito da nossa vida, desenvolvendo algumas coisas para ele, e o mais tremendo, com a capacidade de transformar as coisas ao nosso redor, com a condição de fazer com que as coisas ao nosso redor, elas frutifiquem, elas deem fruto, se você enxerga nela tanto defeito, tanto problema, tanta falha, é porque você não sabe que você tem capacidade no pai, para transformar o ambiente ao teu redor, porque antes dela nascer, isso estava dentro de você, isso é uma responsabilidade sua como marido, e uma condição que você tem, por causa de uma estrutura que você recebeu, e o pior, você está dizendo, enxergando, pré-julgando, às vezes você não fala com a boca, mas aqui dentro está falando, uma condição, uma dificuldade da sua esposa, algo que ela não consegue fazer, onde a culpa é tua, cara, você homem, consegue extrair ao teu redor, tudo que tem de melhor, a começar pela sua esposa, sua esposa está fazendo o melhor dela hoje, você consegue ver coisas fantásticas, se você não está vendo, desculpa, a culpa é tua, mas tem 10 anos que eu faço isso, cara, desculpa, você está errando, tem 10 anos, tem 5 anos que eu estou casado, só tem 1 ano, mas se você consegue identificar falhas nela, eu sinto muito, você é culpado disso, tanto quanto ela, você recebeu uma estrutura do pai, uma estrutura original, aqui o pecado não tinha acontecido, isso aqui é original, você saiu do pai, você recebeu um relacionamento com o pai, você recebeu um canal aberto com o pai, você recebeu uma estrutura, você recebeu uma condição para fazer com a sua esposa, com a sua família, começar por eles, e até com as pessoas do seu trabalho e outros lugares, algo que você não está conseguindo fazer, como que você vai conseguir mudar, melhorar, se você não enxergar quem você é, se você não enxergar do que você é capaz, se você não enxergar, que desculpa homem, mas a estrutura mais forte, ela está em cima de você, e ela é feita em você, você tem ela, e deu capacidade, e deu propósito, e deu entendimento, e condição, de transformar a sua família, transformar os seus filhos, transformar a sua esposa, então me desculpa, mas eu preciso, porque se eu não falar, eu vou travar aqui, e ele quer que eu fale isso de novo, tem que falar comigo aqui agora, e precisa eu falar isso, se a sua esposa está nessa condição, não é que você fez mal para ela, às vezes fez, mas é que, perdão expressão, você não está enxergando, que o poder, a capacidade nesse momento, está em você, de transformar a vida dela, mas ela é melhor que eu mesmo, eu errei muito, não tem problema, existe uma estrutura em você homem, para transformar a sua esposa, para proteger o Éden, ela precisa se sentir protegida, precisa se sentir amada, cuidada, quando você olhar para a sua esposa, e você não ver mudança nela, saiba, olha para você primeiro, porque talvez, a mudança não está acontecendo, nem um pouco em você, a estrutura que o pai colocou dentro de você, não é a mesma da tua mulher, tem qualidades nela, que não tem em você talvez, mas as que tem em você, já é o suficiente, para o teu lar começar a ser transformado, se o seu lar não está transformado, é porque você não está vivendo isso, desculpa, é ruim, mas você está errando, você está fracassando, se você não ver nenhum sinal de melhora, desculpa cara, a coisa está ruim para você, peça ajuda, ninguém é melhor que ninguém, mas você não tem esse lugar, enfim, Obrigado.